Música A pauta municipal realizou nos dias 22 e 23 de março, em Sete Lagoas, o curso ISS, como fiscalizar bancos e cartórios. Curso prático voltado para fiscais tributários, que ressalta também a importância de se saber arrecadar devidamente em um município. Sem dinheiro não se faz nada, nenhum serviço é prestado gratuitamente. E hoje os municípios são imbuídos em diversos serviços públicos, na área de saúde, educação, assistência social e o próprio aparelhamento do município. Então isso só se faz com dinheiro. E por ser um condomínio, uma cidade, todo mundo tem que participar, contribuindo através do pagamento dos tributos. Que bem aplicados, pode trazer uma qualidade de vida melhor para todos os munícipes. Representantes de vários municípios mineiros participaram do curso e ressaltaram a importância dos conhecimentos adquiridos na oportunidade. E o curso realmente veio num momento que a gente estava precisando muito, porque a nossa parte fiscal tributária, como eu tenho observado aqui com os demais colegas de outras cidades, é bastante deficiente. Então veio-se num momento muito oportuno, porque no momento que os municípios precisam de aumentar as receitas, com a diminuição das receitas do governo federal e do estado, as receitas próprias do município, elas têm que ser melhor geridas. Estou gostando muito. Foi muito produtivo. O pessoal e o diferencial desse curso é que a gente não tem só objetivos teóricos. Ele mostra muito na prática, como que a gente pode fazer na prática e no dia a dia. Então a gente sai daqui com uma visão de melhorar a arrecadação onde que não era trabalhado anteriormente. Está muito bem focado, está bem esplanado. Essa parte de cobrança dos cartórios lá em Belo Vale já está mais pacificada, mas a parte de cobrança em relação aos bancos, a gente está aprendendo muito, praticamente tudo novo para a gente. Então dá a capacidade de a gente estar conversando com o banco com argumentação trazida da lei com conhecimento, que é extremamente importante. Teve vários assuntos, ISS, a tributação, que melhorou muito o nosso conhecimento que a gente já tinha e a gente vai levar para o município essa arrecadação e tudo que a gente aprendeu aqui foi muito, não só teórico, foi muito prático. Dá para a gente aproveitar bem no município. Em breve, outros cursos serão oferecidos pela pauta municipal. Na área de fiscalização a gente vai ter a fiscalização de obras, a fiscalização de posturas, que é um curso voltado para o fiscal de obras e posturas. Na área tributária a gente terá capacitação também na área de VAF, planta genérica de valores, como formar uma planta genérica de valores. É um curso voltado não só para fiscal de tributos, mas também para gestores da área de tributos. A gente terá curso também de capacitação na área de loteamentos, aprovação de loteamento e também vamos abrir uma capacitação na área de meio ambiente depois da DN74. Para mais informações e inscrições, acesse www.pautamunicipal.com.br 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 Para mais informações e inscrições, acesse www.pautamunicipal.com.br